Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de uma notícia bombástica de Shingeki, eu não estou nem exagerando, eu fiquei e estou sem pensar quando eu descobri isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo e já vai deixando o seu like e a sua inscrição para não perder nenhuma notícia de Shingeki, tudo que sai nesse canal todos os dias sobre animes. Então adiantando para vocês, acontece que haverá no Japão neste ano de julho a agosto uma exposição, a última e maior exposição de Shingeki em Tóquio, cinco anos após a primeira acontecer, isso já ia ser incrível, muitas coisas interessantes que infelizmente não poderei comparecer e presenciar, mas acontece que haverá algo ainda mais bombástico, interessante e imperdível, quem sabe, para quem estiver em Gropong, para quem estiver em Tóquio e conseguir comparecer à exposição em algum dia. Simplesmente o último capítulo de Shingeki, o último do mangá, aquele que não sabemos quando sairá, ele será lido. As pessoas conseguirão ouvir um áudio da leitura do último capítulo de Shingeki. Ninguém disse a leitura da última página, aliás, a última página, a ilustração, a gente já teve um rascunho divulgado e vídeo analisando, um homem segurando um bebê. Só que apenas essa página traz várias abstrações, teorias, análises, quem é o homem, quem é o bebê, o que isso significa. Muitas coisas que ainda não são ditas. Ok, é uma última página, já é ousado você liberar essa imagem, mas agora as pessoas vão ouvir o último capítulo. E a primeira coisa que eu pensei ao ler isso, ao ler essa notícia, o texto da divulgação da exposição que fala explicitamente isso, não é um rumor, eu fiquei pensando como que isso pode ser um marketing positivo ou um tiro no pé, um contra-marketing. Porque dependendo do que você divulga, que é o final da história, as pessoas podem ficar desestimuladas a continuar lendo ou diminuir o hype, porque elas já sabem o que vai acontecer. Como que você garante que isso vai ser simplesmente um gostinho para que as pessoas continuem lendo e querendo ver a adaptação depois ainda mais? O que eu penso é que realmente o último capítulo deve ser uma conclusão quase abstrata. Sem dúvida a última imagem que a gente já teve é simbólica, sem dúvida a gente vai conseguir entender mais ou menos o tom da finalização, se triste, feliz, mais ou menos, quais são as mensagens, mas mensagens é o que eu acredito que terá nesse último capítulo. Não repleto de falas, dizendo então naquele dia que tais personagens morreram, vamos agora casar e o filho do fulano, não. Não acho que vai ser esse tipo de conclusão. Acredito que todos os fechamentos de ponta sim acontecerão nos capítulos logo anteriores a esse. Então, grandes batalhas, grandes mortes, grandes felicidades, infelicidades, lágrimas, tudo isso vai estar reunido antes. Inclusive respostas, algumas explicações que faltam e nós esperamos que venham até o fim de tudo isso, eu acredito que não estarão explícitas nesse último capítulo que terá o seu áudio, da sua leitura, para todo mundo que for nessa exposição. E automaticamente isso depois também vai vir para cá. Talvez não o áudio, na íntegra, mas o que ele disse, a sua transcrição ou algo próximo a isso. Então, quem sabe não será um texto, palavras e frases simbólicas marcantes que falam, mas não dizem exatamente o quê. A gente tem uma previsão não oficial, mas aí uma informação de que provavelmente a história terminará em até dois anos, o que coincide com o fato de que o Isayama tem dito ao longo de várias entrevistas há um bom tempo que a história está caminhando para o final realmente e que coincide com a análise de que a história do mangá está claramente indo para o seu desfecho. Desfecho de emoção, de batalha, de lutas e desfecho também emocional da coisa, do universo, do mundo que a gente está acompanhando. Então, eu acho que faz sentido a divulgação agora deste capítulo em áudio do último capítulo do mangá. Gente, vocês entenderam isso? Eu entendo porque não está tão longe assim da conclusão da obra. Entendo, mas se for uma conclusão sem dizer nomes e confirmar teorias ou não e dizer situações que aconteceram. De novo, acredito que será um capítulo muito mais reflexivo após você então ter vários choques, momentos e emoções, que é como a gente espera que a história termine no final das contas. Bem, estou confusa, não sei muito bem o que pensar, só não é clickbait, isso é fato. Então, de julho a agosto, esperemos ter aí alguma informação para podermos trazer tudo isso aqui para vocês. Você está ansioso? O que você aposta que vai estar nesse último capítulo do mangá? Quais são as suas teorias? E quando nós pudermos ter acesso a este áudio ou ao que teria nesse áudio? Você vai correr atrás? Você vai clicar no vídeo aqui no canal para saber? Ou você prefere sentir toda a experiência do mangá sem qualquer teoria confirmada, sem nada acontecer? Ainda há possibilidade de que sejam frases emblemáticas, falas que digam, mas possam simbolizar duas ou mais coisas completamente opostas. Então, pode ser que na verdade esse último capítulo, como o Isayama gosta de fazer, nos confunda e faça nos criar teorias mais equivocadas do que corretas, ou pelo menos potencialmente direcionando a gente para um caminho equivocado. Não sei, certamente vai dar muito pano para manga, muito assunto, muito vídeo, muito hype, muita ansiedade. A princípio eu fiquei nervosa, mas agora eu estou super ansiosa para ver o que podemos ter de adiantamento com esse áudio do último capítulo. Nunca vi isso acontecer, acho que é uma estratégia aí super moderninha do Isayama, a equipe, todo mundo, mas certamente vai ser algo para chamar a galera para a exposição. Então pensa só, se for um último capítulo simbólico que não diga muita coisa, ainda assim muitas pessoas vão querer comparecer e estar lá só para ouvir o que tem a ser dito. Deixa seu like, o seu comentário, o que você está sentindo com essa notícia tão enlouquecedora. Esse é um vídeo rápido, porque eu não tinha como não vir comentar, porque eu fiquei chocada. Me conta se você também está chocado, o que você espera. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Lembrando que comentamos os episódios de xingueque toda semana, no domingo, e também temos vídeos extras falando de coisas a mais. Vai sair daqui a pouco um vídeo sobre a abertura, com várias análises, então se inscreve aí, não perde nada, porque falamos de vários outros animes e mangás também. Aliás, falando de mangá, a gente analisa xingueque todo mês. Então fica aqui e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tô muito ansiosa, gente, tô muito chocada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!